Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, 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 Vá! Vá, Vá! É hoje! Vá, 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 Vá! Vá, 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 Vá! A Harry, meu ovo, na negra, para mim, para tem Aí a diva, aí a diva Ó, e a diva, aí a diva O que serê, o que serê, o que serê Eu não sou ele marinheiro Eu não sou ele marinheiro Capitã, sou ele, capitã, sou ele, capitã Pai da banda Pai na banda, Pai na banda, Pai na banda, Pai na banda, Vida de...